Salve galera, salve cowboys, beleza? Lord Brian de volta com Red Dead Redemption 2, dando sequência à história do jogo, mas a história de forma guiada, onde eu explico e mostro aí muitas coisas, os easter eggs, os mistérios, os detalhes. Estamos aqui com Arthur Morgan no capítulo 2, aqui na cidade de Valentine, aquele cavalo branco ali, é o nosso lindo puro sangue árabe branco, nós domamos no episódio passado, na verdade no retrasado, dois episódios atrás nós domamos ele. Episódio passado nós saímos das montanhas nevadas e chegamos na cidade de Valentine, que é onde a nossa gangue está acampada aqui nos arredores galera. Vamos aproveitar aqui para atravessar, olha aí a lama, essa cidade é toda ilameada, o meu puro sangue vai ficar imundo, só de eu sair daqui. Então galera, vamos deixar a cidade de Valentine e vamos em direção ao acampamento da gangue, desculpa aí senhor, de forma imersiva. Então tá aí, terminamos o episódio passado assistindo aqui o espetáculo que tem nessa tendinha e vamos embora galera, já passamos um tempinho aqui Valentine, vamos direto para o acampamento da gangue, porque nós vamos agora fazer alguma missão. Tem gente que tá me acompanhando aí com o jogo, fazendo ao mesmo tempo que eu, imitando o que eu faço, é uma forma legal, é um belo de um roteiro, é uma forma roteirizada aí de jogar o jogo. E tem gente que não tem o jogo e assiste como se fosse uma série, um filme, muita gente faz isso na hora do almoço. Vocês são muito bem-vindos todos vocês e muito obrigado. E vamos para o mirante Horseshoe. É bem escondidinho galera, eu confesso que até eu que já, em várias vezes, às vezes eu me perco para chegar no mirante Horseshoe. Agora sim chegamos. Vamos ver quem é que tá na guarda. Eu vou aproveitar galera e vou matar esse peru aí, vou dar para o Mr. Pearson. Ah, não é para disparar nada perto do acampamento galera. Pode atrair aí, atenção de autoridades. Então, tem essa regra, não dispare arma muito perto do acampamento. Foi o que eu fiz aqui né. Então vamos pegar aqui a ave. É o John Marston que tá na guarda hein. Olha como é que é fechadinho aqui ó, a gente nem consegue ver que tem um acampamento. Eu também não consegui ver ainda o John Marston, só ouvi a voz dele. Tá aí os detalhes. Caramba, cadê o John Marston cara? Ele tá, ele tá no meio desse mato aí, eu não vi hein. Só ouvi a voz dele, realmente. Então chegamos aqui no acampamento. Vamos aqui na cabana do Sr. Pearson e entregar esse peru aí. Ele é o cozinheiro da gangue e ele precisa aí de alimento galera. Vou falar no Pearson, olha aqui ele. Ô Pearson, olha o que eu trouxe aqui. Susan, bom dia. A gente tá muito tempo fora do acampamento. Olha aí, tá sóbrio? Olha aí, vamos doar galera, vamos doar esse peru. Vou doar aqui um pouco de carne ó. Pronto, doei, vou doar essa aqui também. Então tá aí galera, doamos aí comida pro Sr. Pearson poder preparar pra todo mundo aqui. O reverendo, parece que tá num momento raro de sobriedade aí, a gente tá sóbrio. Srta. Edler, que a gente andou visitando aí a casa dela, que pegou fogo. Inclusive achamos uma joia dela galera. Vamos cumprimentar a Srta. Edler, continua de luto. Continua triste. O que eu queria dizer, eu tô desculpado sobre o seu marido, o seu filho. Olha aí. Caramba, ela é muito... Caramba, e ela é hostil né galera. Ela é hostil demais, ela é... Ela tá com muita raiva dentro dela. O que que você quer, reverendo? Reverend, eu só quero te agradecer por salvar a minha vida. É isso aí. O homem não é meu amigo, Sr. Morgan, é realmente não. Eu me tornei tão foda de mim. Não se preocupe. Você é um homem bom. Então tá aí, salvamos a vida do reverendo e ele veio agradecer. E o burro do Bill? Eu acho que você já está pronto. Ô Bill! Não era muito louco. Não quer papo não né. O Bill é muito bruto galera, muito grandão assim. Não é tão alto, mas o bicho é largo pra caramba. Então, vamos ver aí o que que tem de missão pra gente fazer aqui ó. Tem uma com o Dutch, as do Dutch são sempre um pouco mais sérias, vamos deixar pra depois. Tem uma com o Tio e tem uma com o Leopold Strauss, galera. A gente tem que fazer essas missões aí, tá? É obrigatório. Então, cadê o Leopold Strauss? Pra cá. Bom dia, Abigail. Então tá lá galera, o agiota aí da gangue, o Leopold Strauss. Vamos ver quem é que ele vai mandar a gente cobrar. Lembrando, esse cara aí, ele empresta dinheiro pra pessoas que precisam de grana e elas depois tem que pagar com juros. Só que tem gente que não consegue pagar. Aí, esses que não conseguem pagar, ele manda... Normalmente é o Arthur Morgan ou algum outro da gangue cobrar pessoalmente, né? Então, vamos aqui ó, cumprimentar o Leopold Strauss. E aí, eu vou corte você. Vou corte você. Lone-se. Já? Você sabe como é. As pessoas gostam de pagar alguém como eu, mas mais entusiasmadas de pagar para alguém como você. Claro. Quem são eles? Hum, deixa eu ver. A chique Matthews works at Guthrie Farm. Ele é uma mão, eu acredito. Mr. Roble, o pequeno cobrador do Painted Sky, ele trabalha as operações lá. Baddoa. Miss Lily Millet é uma rãchmaid na Amaral Ranch. E aqui foi eu acredito, a dutcheira sobre nós ajudando as pessoas. É legal trabalho, Sr. Morgan. Dutters belong em prisão. Nós estamos fazendo eles um favor. Ah, eu vou garantir que eles veem isso em termos. Então tá aí, galera. Deu três nomes aí, ó. Vamos inspecionar aqui o documento. Lily Millet, Roble e Chick Matthews. Então são três pessoas que a gente deve ir coletar esse dinheiro. Virando, não tem nada. Então tá aí. Ele só deu o nome como se eu soubesse onde cada um vive, né? Apesar de que ele falou, ó. Ele falou. Ali no bilhete não tá escrito, mas ele falou. Pra onde eu vou agora? Olha ela chorando aí. Detalhes, galera. A gente tem que prestar atenção em todos esses detalhes. Ó. É a Abigail que tá consolando ela agora. Você vai estar segura aqui. Pelo menos por agora. Quem diria que no futuro ela não só vai ficar, como vai tomar a frente e vai se tornar uma das principais protagonistas aqui da gangue. Principalmente porque ela pegou ódio dos oldriscos e a gangue é a arqui-inimiga dos oldriscos. Então, vamos dar uma olhada, galera. Como é que tá o Kieran? O Kieran que tava amarrado numa árvore, né? Olha ele agora. Cadê ele? Tá aqui ele, ó. Já tá solto. Aceito aqui na gangue, ó. Já veio agradecer. Opa, e aí a gente agradeceu, ó. Lembrando que ele salvou a vida do Arthur Morgan, que é uma coisa rara. Normalmente o Arthur é que salva a vida de todo mundo. Mas ele é um dos poucos que pode dizer que salvou a vida do Arthur Morgan. E é verdade. Então tá aí, tá aceito. Falou que vai dar duro, que vai trabalhar pela gangue, que ele é um cara legal. E ele é mesmo. Então, a parte do Kieran tá resolvida aqui, galera. Olha aí, a carne que eu trouxe já tá sendo preparada, ó. Cadê o caldeirão do Mr. Pearson? Tá aqui, ó. Mais um detalhe, ó. Já já ele vai servir. Olha o cheirinho. Gostou? Beleza? Ok. Vamos em frente então, galera. Vamos pegar o meu lindo, puro sangue árabe branco. Que tá ali me aguardando. E vamos atrás aí. Ué. Por que você deu essa corridinha aí, cara? Ué. Olha o Kieran passando aí com um... Olha aí, ele tava limpando a cela e ele vai selar, galera. É capaz dele selar mesmo. Vamos olhar ele selando. Ô, tio. O que foi? Não, você não. Não quero fazer missão com ele, não. Não, ele não selou, não. Ele só colocou a cela ali. Então, vamos clicar aqui no mapa e a gente vai na missão aí do Strauss, galera. Olha aí, ó. Tem aqui. Tem aqui e tem aqui, tá? Vamos começar com essa aqui, que é bem pertinho. É só atravessar o rio. Espera aí que tem uma... Uma interrogaçãozinha ali, ó. Vamos ver o que que é. A gente fica atento ao minimapa, hein. A interrogação aqui é com a Mary Beth. Vamos ver o que a Mary Beth tem pra falar pra gente. Ela é uma das mulheres mais bonitas aqui da gangue. E ela é letrada, ela é estudiosa, lê. Então, vamos aceitar. Ela gosta muito de conversar, galera. Ela pergunta se tá bem, o que que tá acontecendo. Isso é muito interessante. É um personagem que faz muito isso. O mundo está mudando. Mesmo eu vejo isso. Nosso tempo. Então, ele tá falando aí um pouco do que tá acontecendo no mundo nesse tempo, em 1899. Eles não estão parando. Então, tá aí. Ele sabe o que tá vindo, ele sabe que os tempos mudaram, que agora existe mais lei e ordem, que eles estão sendo caçados e que no mundo não tem mais muito lugar pra gangues do Velho Oeste. Então, tá aí, inclusive eu acho que a Mary Beth, quer dizer, essa daí é a Mary Beth, exatamente, ela é que chega mais próxima de ter alguma coisa com o Arthur aqui dentro da gangue. Mas o Arthur tem uma outra Mary, né, na vida dele. Na vida dele. Mary Lincoln. E o Arthur Morgan também já teve uma mulher e já foi pai. Um detalhe que a gente vai descobrir na história, se prestar bastante atenção em todos os diálogos. Vai saber que o Arthur Morgan, em dado momento, chegou a ter uma mulher, uma casa e teve um filho ou uma filha, agora eu não lembro. Infelizmente foram mortos. Por assaltantes. Opa, temos cavalo ali, galera, vamos dar uma olhada. Não, não temos cavalo, temos um herbalista. Vamos aproveitar e vamos falar com esse senhor, porque é importante ele falar sobre um assunto. Olha ele aí, ó. É um cara que fica coletando ervas aí, e ele vai dar algumas dicas pra gente. Olha aí, ó. Vai me mostrar alguma planta. Tabaco. A natureza é um dono para nós todos. Focisa a mente como nada mais. O que você quer dizer. Bem, eu digo, por que comprar isso nas cenas quando você pode fazer o seu próprio? Então, fica a dica aí, ó. Falou do tabaco. Ai meu Deus do céu, Arthur Morgan. Desculpa, senhor. Nossa, espero que você não tenha feito ele. Nossa, galera, ele saiu com medo. Eu só agachei pra pegar o tabaco. Caralho, ele é bom. Caiu, se estabacou e saiu correndo por aí. Como se eu fosse matar ele. Então tá aí, vamos, galera, escovar aqui o puro sangue árabe branco. Olha como é que ele ficou. E agora, vamos lá. Atraverso o rio. Sobe a pirambeira aqui e vai ser uma fazenda. Tem um detalhe aqui, galera. Existe um estábulo que parece que tem um cavalo lá dentro. Então, olha o barulho do cavalo. Ele chama a sua atenção, tá? Vamos dar uma olhadinha nele. Tem aqui uma janela. Não sei se dá pra entrar pela janela. Não dá. Vamos botar em primeira pessoa. Dá pra ver que tem um cavalo ali, tá vendo, galera? E é um cavalo que a gente vai analisar aí, ó. É um mestiço húngaro, tá? Não é um cavalo comum. Não é um cavalo que você acha por aí. É um cavalo de raça boa. E ele é bem bonito, tá? Só que o lance é o seguinte. Você não consegue... Abrir aqui, ó. Não, conseguiu. Ó, conseguiu, galera. Já dá pra pegar ele. Bem, esse cara aí tá devendo dinheiro pra gangue. Então, olha aí que lindo esse cavalo, galera. Vamos dar uma bela olhada nele, hein. Vamos lá. Vamos lá. Então, galera, quando vocês vierem cobrar dinheiro aqui, dessa pessoa que mora aqui, é... Deixa eu ver se aparece o nome da pessoa. Não. Mas quando você pegar essa missão aí com o Leopold Strauss, que aparece três locais aí pra você fazer a coleta, um é no Rancho Emerald, o outro é numa propriedade vizinha ao Rancho Emerald, que é o tal do Tick Matthew. E tem esse que é bem em frente à gangue. Esse aqui, não esqueça de antes entrar aqui no estábulo e pegar esse cavalo. Então, a gente vai pegar o cavalo. Ó, já foi considerado o roubo, tá? Galera, antes de pegar o cavalo, é bom também vasculhar o alforge dele. Mas... Tá aí, ó. Ai! Só que nem todo cavalo gosta disso. Então, vamos tentar mais uma vez. Tome um tônico aí... Que protege a vida, porque coice de cavalo mata, tá? Vamos acalmar ele. É uma fêmea. É uma fêmea, ó. Muito linda, né? Então, tá aí, galera. Acho que agora já vai rolar, hein? Deixou. Então, vasculhe os dois alforges. Ó, veio carne seca. Antes de vincular com o cavalo, que depois que vincula, você não pode mais vasculhar o forge. Então, vou dar mais uma acariciada nela, porque cada lado é de um jeito. Ela pode deixar de um lado e não deixar do outro, tá? Fizemos aí um vínculo. Vamos aqui, ó. Vamos ver se ela vai deixar. Deixou. Os dois lados. Veio remédio. Veio um brand de qualidade, galera. Agora vamos sair com o cavalo. Vamos tentar vincular com o cavalo, galera. Antes da missão, tá? Pra ele não sumir. Então, aqui a gente vai afagar. Ó, tá ganhando ali, ó. Mais, mais. Uma outra forma de você vincular instantaneamente é tirar a sela do seu cavalo e botar nela. Ela vincula instantâneo. Vou dar uma veia pra ela. Mas ainda não vinculou, hein? Deixa eu ver se é cenoura isso aqui. Não. Vamos tentar vincular. Pra garantir esse cavalo. Vou dar torrão de açúcar agora pra ela. Não deu, não? Vamos ver se agora vincula. Ela tá fazendo o jogo duro, hein? Mas tá ganhando pontos com ela. Tá aparecendo ali o íconezinho, ó. Se tiver difícil, galera, vocês fazem o seguinte, tá? Vocês pegam o seu cavalo principal. Tiram a sela dele. Coloca nela. Ela vai vincular instantaneamente. Depois você tira dela e devolve pro seu cavalo principal. Se no caso, o seu cavalo principal for bom, né? Não é possível, sei lá, esse cavalo no momento. Ah, tem que acalmar então. Ficou nervosa, galera. Vamos lá. Ela ainda não é nossa, né? Vinculou já, galera. Não vai mais nem precisar fazer. Ela já tava pertinho de vincular. Então, vamos colocar a sela de volta no nosso puro sangue árabe. Então, tá aí, galera. A gente clica no mapa. Vai aparecer agora dois ícones de cavalo? Não, apareceu só um. O que houve? Por que que essa égua aqui não... Esquisito. Era pra ter aparecido aí o vínculo. O íconezinho como cavalo secundário, tá? Continua meio nervosa. Deixa eu ver se ela tá me seguindo. Ó, já me obedece. E já apareceu ali o ícone. Olha ali no minimapa. Já apareceu ela aqui como um cavalo secundário. Esse aqui é o cavalo primário, principal. Ele vem com a celinha. E o cavalo secundário é esse que é um cavalo todo branco, tá? Então, tá tudo certinho. Não vamos mais perder ela. Eu só vou montar pra eles ficarem aqui e pararem de me seguir. Eu acho que deveria ter um assobio pra parar de seguir, tá? Senão você tem que fazer isso, ó. Você monta e desmonta, porque ele para. Agora eles vão ficar aí. Não sei por que o meu cavalo se afastou ali, ó. E vamos aqui cobrar do cara. Já pegamos o cavalo dele, né? Um bom cavalo, diga-se de passagem. O cara não fala inglês direito. Vamos confrontar ele. Inglês? Você fala inglês? Eu, Silesia. Silesia. Eu sou aqui por dinheiro. O que você pereia de um cavalo de alemã? Ah, o cavalo de alemã. Meu cavalo, ele fala do Kaiser. Eu não falo alemã nem nada. Eu sou aqui por dinheiro. O dinheiro. O que você pereia de Leopold Strauss. Pronto, falou Leopold Strauss, ele já entendeu. Sim. Então, é hora de pagar. Onde está? Não, não tem nada. É um vento muito ruim. Nós todos tivemos um vento ruim, amigo. Onde está? Não. Não. É, galera. Isso aí é bem... É uma tarefa bem triste de fazer, né? Porque são pessoas necessitadas, não são bandidos. Soltei ele. Não, ainda não entendo. Tem que ameaçar, senão ele não entrega onde estão os pertences dele e a gente não conclui. Então, vamos ameaçar de novo. Então, vamos ameaçar de novo. É, galera. Não adianta, ó. Vamos ameaçar de novo. É, só sobrou bater agora. Opa. Não, 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 não tem dinheiro, mas... Ah, beleza. Eu tenho isso. É bom, é bom, é válido, é válido, é válido, é válido, é válido, sim. Olha aí o detalhe, galera. Ele se apoiou naquela escrivaninha, meio que para disfarçar. Então, é naquela escrivaninha que está a coisa mais valiosa da casa. Mas, você tem que sair abrindo tudo. Beleza, eu não precisei bater nele. Só ameaçar mesmo. Cigarro, não quero. Vamos fechar o armário. A parte de baixo, acho que não abre. Vamos ver aqui. Vamos abrir essa gavetinha. Opa, aqui já tem um relógio antigo. Vamos pegar. Você pega e contabiliza. Tanto já conseguiu. O jogo vai meio que contabilizando tudo que você vai pegando na casa. Vamos abrir esses armários aqui, ó. Olha aí, brand de qualidade, peguei. E ele fica se lamentando ali, ó. Cada coisa que você acha. E o Arthur Morgan, o Arthur Morgan fica, yes, yes, yes. Bem ruim, bem malzão, galera. Ele ainda está se arrependendo aí de tudo que ele faz e fez. Então, ele ainda está num processo aí de arrependimento, tá. Durante o jogo, vocês vão ver uma transformação no personagem. Então, tem várias portas, tá. Tem esses armários de quina aí, ó. Brinco de prata, ó. Pegou. Eu tenho que comer, galera. Pô, dá mó pena aí. Poxa. Joias, galera. Dívida resgatada. Já deu como... Galera, já deu como dívida resgatada. Eu não vou pegar mais nada dele, tá. Tem coisa ali atrás da escrivaninha. É... E tem mais coisa. Tem nos quartos. Eu só vou entrar nos quartos pra mostrar pra vocês, tá. Aqui não é quarto. Ó, tem quarto. Daria pra abrir essas gavetas e pegar mais coisa, tá. Se você quiser fazer mais dinheiro, sai pegando tudo que tem na casa mesmo. Se você quer jogar com um pouquinho mais aí de compaixão, pode fazer que nem eu também. Tentar pegar o mínimo necessário. Ó, tem aqui um baúzinho. Bem, eu peguei o mínimo necessário, galera. Peguei ali joia, peguei um brinco, peguei um relógio. E peguei resto de bebida. E tá bom. E peguei o cavalo dele. O cavalo dele, né, galera. Que muita... A maioria, 90% das pessoas ou mais, não pega. Não sabem que tem um cavalo, tá. E se você deixar pra pegar depois que a missão termina, eu acho que esse negócio aqui tá trancado, tá. Acho que tem que ser antes. Agora ele tá ali com a gente, olha lá. Vamos chamar o nosso puro sangue árabe. E chega a hora de descer e deixar o cara pra lá. Tipo, coitado, o cara deu duro aí. Não conseguiu a grana. Perdeu aí uns pertences. Tá mais pobre ainda. Mas pelo menos ficou com a casa. E galera, lobo aqui eu nunca tinha visto, hein. E não é porco não. Vamos dar um jeito de fugir. Meu Deus do céu. Já era, já era. Calma, 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 calma. Cavalo, não me larga aqui. Deu, deu pra sair. Até que ela se portou bem, hein. Nunca tinha visto o lobo ali, galera. Pior que eu só tô com o revólver. Revólver pra enfrentar lobo não é muito bom, não. Estão ali ainda. Vambora. Vamos atravessar o rio. Eles não devem atravessar, não. Ó, estão vindo ali. Vambora. Pararam, ó. Não atravessaram o rio. E aí, galera, a gente coleta. A gente tem que entregar pro acampamento. Os pertences. Vamos lá. Lembrando que a gente ainda tem mais duas coletas pra fazer do Leopold Strauss, né. Eita. Vai ter uma execução ali. Salvamos a vida do cara. Meu cavalo está gravemente ferido. O que é que eu vi com o meu cavalo, mano? O meu puro sangue. Vamos reanimar logo. Eu não vi nenhum tiro. Então tá aí. Ele ficou muito grato pra gente ter salvo a vida dele. Falou que a gente pode ficar com qualquer coisa que tiver aqui no... Nesse bagageiro aqui, ó. E ele vai no cavalo dele. Que é... Qual é esse cavalo, cara? Bem, vamos saquear aqui o Old Risco, tá? Da gangue rival. A gente odeia essa gangue. Olha aí. Pinta do bandido, galera. Vamos também no outro. Olha os cavalos aí, ó. Só cavalão, hein. Infelizmente, a gente ainda não desbloqueou com o Ozeia. O cara que compra carruagens. Então, é... Se a gente já tivesse desbloqueado... A gente podia levar essa carroça pra vender, tá? Tem o condutor dela morto. E eu preciso, galera... De uma guisa pra abrir essa... Pra quebrar essa fechadura. Mas com tiro também dá. Vamos ver o que tem aqui dentro. Revolver... Munição de revólver. Munição de arma de repetição. Vegetal enlatado. E é só, galera. Não tem absolutamente nada de mais, tá? Mas pelo menos matamos o Old Risco. Se quiser soltar os cavalos, você pode soltar. Se você quiser pegar a carroça e andar um pouco por aí, você pode. Mas ela não vai ficar pra você, tá? E cavalo, você só pode ter um secundário. Então, não adianta eu pegar eles que não vai dar. Eu teria que trocar. E não vou trocar porque o meu é um mestiço húngaro, né? Mas a gente pode analisá-los, olha aí. Esse aqui é um Belga. Esse aqui é um Shire. Vamos ver mais. Se você se sentir melhor libertando os cavalos, dá pra fazer. Belga, Shire, Belga. E também aqui é Shire. Então, tá aí, galera. São dois Shires e dois Belga, tá? Como eu não vou poder aproveitar a carroça? Eu vou soltar. Tá aí, solto. O cavalo tá solto. Vamos soltar todos. Vamos soltar todos. Todos soltos. Tá aí. Carroça tá desprendida dos cavalos. Cada um pode ir pra onde bem entender. Vou até mandar esse aqui, ó. Se afastar, ó. Bem. Se eles quiserem ir, eles vão. Vambora, galera, então. Bem. Deixa eu ver aqui. Bem, no momento, essa cidadezinha tá sem nada, tá? Mas às vezes tem um xizinho. Então, tem... É, acho que os Oldriscos também, eles ocupam essa cidadezinha. E tem uns cadáveres. Tem coisa pra fazer nessa cidadezinha, mas eu vou deixar pra um outro episódio. Vamos só passar por ela. É uma cidade que foi incendiada, tá? Parece que o Levídicos Cornwall tem a ver com isso. Ele que mandou incendiar essa cidade. E o Levídicos Cornwall é o dono da fábrica de querosênio, dono da ferrovia, dono do banco, dono dos bondes de San Denis. O cara é dono de, meio que de tudo. Droga, esqueci o cavalo. Tem que voltar, galera. O cavalo ficou longe demais do meu assovio. Quanto mais vínculo você consegue com o cavalo, mais longe o seu assovio alcança, tá? Tem esse detalhe também. Ó, aqui... Você sabe que você já entrou no alcance quando ele fica branquinho, ó. No minimapa ali, ó. Quando ele fica cinza é porque o seu assovio não faz mais efeito. Então você tem que se aproximar. Lá vem ele. Vambora. Detalhes, detalhes e mais detalhes. É um jogo... Uma obra de arte feita em cima de detalhes. Conseguimos então um belíssimo mestiço húngaro. Que a gente vai guardar também no estábulo. Estamos de volta, gangue. Tem lobo... Vivendo... Ó, quem que tá na guarda aqui? A Karen, ó. Então tá aí a Karen que tá fazendo a guarda hoje. Detalhe da gangue, sempre tem alguém... Fazendo a guarda, tá? Sempre tem alguém armado... Mais afastado andando aí pelos matos, tá? E agora, pra finalizar essa parte da missão... Você tem que pegar os pertences. Que que tá havendo aí, mano? Pô, o Bill ainda tá sacaneando o Karen, pô. Eita. Ô, Bill, deixa de ser ruim, cara. O que você acha, Morgan? Eu acho que vocês dois foram feitos por um outro. Feitos por um outro. Ô, Bill. Você viu as mulheres já com roupa de dormir? Já tá tarde. E uma das coisas mais legais é você aproveitar o acampamento. Aproveite, galera. Aproveite esse momento. Principalmente no capítulo 2. Que é a fase onde o acampamento tá mais legal. Tá mais feliz, tal. Que depois a tristeza começa a tomar conta da história. Vai ficando cada vez mais pesado, tá? O capítulo 2 é o mais leve de todos. Então, aproveite esse momento. Vamos aqui, ó. Doar todas as dívidas. Então, a gente ficou com 4 dólares foi a nossa parte, galera. Mas tá aí, o dinheiro foi dado. E vamos usar o registro. Tem que também usar o registro, ó. E aqui tem uma lista de todo mundo que contribuiu. O Javier deu 1 dólar. O Charles deu 1 em 40. O Lenny conseguiu 8. Olha aí. Vamos ver quem conseguiu mais. Tem gente que conseguiu 15 centavos o Bill. Pelo amor de Deus, Bill. A Susan também 15 centavos. 10 dólares, 10 dólares. Quem conseguiu mais foi a Karen com 10 dólares. E o Arthur, nós, com 10 dólares. E depois com 8 dólares. O Lenny com 10 dólares. E a gente com 38 dólares. Tá ali, galera. Próxima página. A gente pode gastar do nosso dinheiro. Pra melhorar as carroças aí de suprimento, tá? Vamos fazer isso, galera. Vamos comprar aqui, ó. Eu vou melhorar a carroça dos remédios. E vai mostrar aí. Olha aí, ó. Os produtinhos. A gente agora pode pegar, tá? Vai ter remédio. E finalizou aqui, ó. Olha aí, galera. Já tá falando de outro. E esse é muito famoso. Importante na história, tá? Então, ele passou três nomes. E agora já veio com o quarto nome, tá? Então, tá aí, galera. Pintou aí o Sr. Downs. Que é aquele cara bondoso. Que a gente encontrou em Valentine, no dia da briga do bar, do salão de Valentine. Que tava pedindo doação pros pobres. É o mesmo cara que na briga lá com o Tommy. Ele apartou a briga na hora que o Arthur Morgan ia matar o Tommy. Então, impediu que o Arthur Morgan cometesse um assassinato na frente de todo mundo. Então, é um cara bondoso. Mas é um cara que tava precisando de dinheiro e pediu o dinheiro emprestado. E agora ele tá na lista. Então, tá aí, galera. O Ozé... Falou pra gente encontrar com ele no Rancho Emeraldi. E é a Susan que tá dizendo isso. Você vê como o acampamento é vivo, né? Os personagens vêm falar com você. E vão te inteirando das coisas. E ela já tá com a roupa de dormir por causa do horário. Olha aí. É tudo perfeito, tá? É tudo impecável. E nós vamos ficar por aqui. Vamos finalizar indo pra nossa barraca. Não vou falar com o Dutch. Essa aqui é a nossa barraca. Tem foto da nossa mãe. E eu acho que também tem foto do pai. Essa aqui é a mãe do Arthur Morgan. Vamos dar uma olhada? Pera aí. Não quero a carta, não. Eu quero... Bem, é um livro, galera. Ele tem um livro. Eu vou mostrar esse outro dia de dia, tá? Porque tá de noite também. Mas ali é a mãe dele. Essa daqui é a Mary Lincoln. É a ex-mulher... É... É... O amor da vida dele. Tá aqui a foto dela. Ele carrega. Mary Lincoln. E foto do pai, galera. Eu acho que é essa daqui, ó. Mas tem uma carta aqui pra gente inspecionar. A gente vai ter que inspecionar essa carta. Olha aí, é ela. Eu já escrevi essa carta 100 vezes ou mais, e eu não posso conseguir isso certo. É eu. Você sabe que é eu, da minha carta malha. Eu sei que eu disse quando nós falamos, e eu estava indo para casar, que não falamos novamente. Eu sei que eu disse muitas coisas, e eu me lembro, eu acho, na época. Mas eu não sou orgulosa de falar com pessoas que me importaram, ou me importaram. Eu estive em Valentim há alguns meses. Eu tive um... 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 Então tá aí, galera. O amor da vida dele está em Valentine, cidade que fica aqui do lado. Quer encontrá-lo. E isso com certeza fez o coração do Arthur Morgan balançar... Bater muito forte! Então ela tá aí, galera, e quer vê-lo. Então, a gente vai guardar essa carta É mais uma missãozinha Que vai aparecer para você no minimapa Valentine Ao norte de Valentine já está aqui Mary Linton Está aí, M.L. de Mary Linton Ela está hospedada nessa fazenda Que fica a norte da cidade Bem do lado, galera, isso aqui não é nada Então, ela está Em Valentine Mas isso é outra coisa que a gente vai ver Em outro episódio Muito obrigado por terem assistido Não se esqueçam de deixar aquele like Um grande abraço, Cowboys Até a próxima E valeu, galera Fui